Santos, Gisele Ferreira da Silva e de Piritoró é a segunda assistente. E a bola já está rolando. Tentativa ali de tum-tum. A defesa do Imperatriz deu bobeira, o goleiro Léo colocou para escanteio. O Robinho trabalha com o Radija, já ganhou do primeiro. Levantou na área ali, para o Alisson, olha o perigo, bateu. Defendeu, Léo. O Itiã mais fortalecido, fica lá, eu conto aí com o seu apoio. Coloca o dedinho aí no joinha. Vamos melhorar essa transmissão aqui na Aço TV. Olha a tentativa ali do tum-tum abatindo, olha o gol. Gol! Marciano! Camisa 7. A bobeira ali da defesa do Imperatriz. A defesa ficou esperando o goleiro sair. O goleiro ficou esperando a defesa tirar. E Marciano, que não tem nada a ver com a história, apareceu. Finalizou de perna esquerda fundo do gol. O camisa 7 do cavalo de Aço, Pedrinho. Capricha, Pedrinho. Volta aqui na marca do pênalti. Coloca aqui no segundo pau. Pedrinho aí na tela da Aço TV para você. Levantou, marca do pênalti. Olha a cabeçada. Mas aí a arbitragem já pegava a falta de ataque. Trabalha no setor de meu campo. Contra-ataque. É Besson Bilal. Ele arranca pela ponta esquerda. Tocou para o Jamie. Ele tentou ali de biquinho, de chuteira. A bola saiu fraca. Vai procurando o ataque. A bola trabalha pela ponta direita. Cruzamento ali. Bateu no jogador do Imperatriz. Trabalha lá na direita com o Marciano, o autor do gol. Abriu mais na direita para o Camisa 9. Tuntum vai chegando lentamente. Imperatriz dá muito espaço. A bola erguendo. Olha a cabeçada e o gol. Gol! Do Tuntum. Camisa 20, Alisson. Subiu sozinho. Sem marcação. 21 minutos, primeiro tempo. Vem Pedrinho. No segundo pau. Olha a cabeçada. O Jamie. Todo mundo ali na linha da grande área. Aquela linha burra, né? Olha a bola alçada. Passou por todo mundo. Esquerido da região tocante. Vai, Utinho. Levantou. Marca no pênalti. Olha a cabeçada. Gol! Gol! Do Imperatriz. Rômulo. Rômulo. Camisa 5. Subiu no segundo pau. Ninguém marcou. E ele testou para o fundo do barbante. Diminuindo o placar aqui. Vem André Radinja. De pé na esquerda. A bola viajou. No segundo pau. O Léo de Muniacasso tira. A bola caiu na entrada da grande área. Batida na segunda. A bola vai viajando. Saiu o Léo. De manchete, Marcelo Júnior. Também conseguimos chegar aqui na cidade de Tuntum para essa transmissão. Olha o Imperatriz. Everson Bilal. Mas quem sabe agora. Daqui dá para ver que é o Iutinho de perna direita. É, Iutinho. Aí, Iutinho. No primeiro pau. Olha o desvio. Ele vai levantar na muvuca. Atenção, Léo. Atenção, Léo. Atenção, Zaca do Cavalo. Vem, Doda. A bola viajou. Tira a defesa. Volta para o Doda. Coloca serviço em casa. Ainda numa blacha ali no divisório do meio campo. A bola erguida. Subiu ali de cabeça o Robinho. Tem Pedrinho da sete na sua tela. Vai levantar. Na marca do pênalti. Segundo pau. Olha a testada. Quase dava para o Rômulo novamente. Bola passou ali na frente do camisa cinco. Dedé ali na frente da barreira. Vem, Doda. Prepara sair, Léo. Goleirão do Cavalo. Doda. Bateu. Bora. Dominou pelo time do Imperatriz. Contra-ataque do Cavalo de Aço. Vem, Iutinho. Tentou a jogada aqui na ponta esquerda. Teve o desvio. Opa. Olha aí, Marcelo. Olha aí o que eu falei, Marcelo. Rodrigo, Marcelo. Ele mesmo. A casa caiu. Já tinha amarelo. Segundo amarelo, vermelho. Eu cantei a bola, né? Errar esse espaço aí é dar contra-ataque. Olha o Debu. Vai puxando ali para dentro da área. Léo. Segurança do paredão do Imperatriz. Rápido. Vinha. Sim, Marcelo. Olha o Tentou, Carlote. Tentou ali com o Debu. Já passou pelo primeiro. Vai disparar a bomba. Direita do goleiro Léo. Sim, Marcelo. Na segunda, domina ali o jogador que é o camisa de número 15. Leandro procurou novamente ali com o Cássio. Vai bater. Palma, Léo. Tem um homem a mais, né? Tem que colocar a bola no chão. Olha o time do Tentou ali com o Debu. Passou, voltou com o Micael. Opa! Fora da área. E vai ser expulso. Ainda tem amarelo ali o Gustavo Gomes. E amarelo. Não adianta, né, Gustavo Gomes? Não adianta reclamar. Meu Imperatriz. Prepara-se, Radija, para a cobrança. Bateu para fora. E ele procurou o canto do Léo. Ele achava que o Léo ia sair. Ele volta aqui com o Elvis. Vai levantar na grande área. Não, bateu cruzado. Quem domina é Filipinho. Um bolão era de calcanhar. Virou, olha a bola. Vai sobrando. Olha o gol. Salvou. Tira. Olha o time do Tum Tum no contra-ataque. Vai fechando o Debu sozinho. Pode fazer o gol do título. É gol. Tum Tum Tum. Debu aos 49 minutos no contra-ataque mortal. Sozinho recebeu pela esquerda. Não tinha marcação. Ele foi fechando. Quando o goleiro do Imperatriz tentou sair, ele bateu. Canto direito. Fundo do gol. Fazendo o gol do título da equipe do Léo dos Cocais. 49 minutos. Debu. Tum Tum 3. Imperatriz 1, Marcelo. Jogada velocidade rápida. E ele Debu finalizando para o gol. E gol do título. Camisa 11 do Tum Tum. Fim do jogo, Carloto Zulo. Trilo a Pitro. Árbitro da partida. José Henrique de Azevedo Júnior. Fim de jogo aqui do Rafael Seabra. Tum Tum 3. Imperatriz 1. Coincidência ou não. O mesmo placar do jogo da primeira fase. Imperatriz. Também perdeu por 3 a 1. Só que hoje foi mais emocionante. Imperatriz esteve próximo ao gol de empate. Próximo de levar a decisão para os pênaltis. Não conseguiu. E o Tum Tum foi lá no contra-ataque. Matou o jogo. Fez o gol do título. Debu camisa número 11.